Salve, salve galera, olha a hora que é ó, 4 e 12 da manhã e vamos que vamos, vamos mais um vídeo, bora ali acelerar, deixa eu pôr uma luz aqui, bora ali acelerar pra Minas Gerais, vamos estar indo no evento da Low Cars, que chama a resenha da Low Cars, fechou? Ainda eu estou com a Poliana, daqui a pouco nós vamos se apresentar aqui, já vamos iniciar o vídeo aqui, beleza? Bora! E já estamos aqui em Pouso Alegre, ó, 8 e 26, uma bela adormecida aí, ó, cara, tá dormindo, ó, tem que parar pro cara a fumaça, né, que morre, ó, é, estamos no modo rodagem, galera, nem mostrei pra vocês no vídeo, mas o lado de Minas Gerais aqui não tem como, né, não tem como vir nas 22 e viajar tranquilo, como eu saio de manhãzinha, gosto de rodar à noite, não tem horário, aqui é o melhor jeito de viajar, mano, com a suspensão, parece até clichê tá falando, mas com a suspensão eu não me preocupo, agora com o buraco não tenho o que fazer, né, apesar de nós estamos no fretezinho aqui, ó, olha lá, 4 pneuzão, aí é 17, tá levando pro Ralf lá, fechou, galera? Então, se Deus quiser, 11 horas da manhã nós estamos lá no Low Center, pra uma resenha lá com os nossos amigos da Low Cars, fechou? Vão acompanhando esse rolê aí que vocês vão gostar. E estamos chegando, hein, galera, olha lá, estamos chegando aqui no Low Center, aqui em Nova Lima, olha lá, já tem uma galerinha lá na porta, um baratizinho aqui já, olha, uma brutona, você tá doida? Chegamos na casa. E o frete do final de semana, hein, Estufa? Ó, galera, aqui, ó, nós chegamos aqui, ó, esse aqui vai ser o brinde do final de semana, pra quem der o borrachão, patrocínio vai Estufa, ó. Ixi, maria, olha quem tá aqui, ó. Oi, Biela. Oi. Aí, galera, estamos na casa, aqui já é a terceira vez que eu venho aqui, né? Chegamos aqui agora, hoje o negócio vai render, vai vendo. Esses carros aí, os prêmios, né, os últimos prêmios, que foi a F250. Vou dar um rolê aqui pra mostrar pra vocês, ó. Olha lá pra vocês, hein. Ah, aqui é nova, viu? E essa daqui que eu joguei, viu, galera? Essa aqui eu queria ter ganhado também, viu? Essa aqui é uma 330 elétrica. Olha que legal, ó. Ó. Ela é híbrida. Que carro maravilhoso, galera. Essa aqui eu queria ter ganhado, viu? Na moral. O trem tá rendendo aqui dentro, galera, ó. Último carrinho que saiu também, o parceria Piquet. E aí, Fih? Aí eu vi, hein? Tá aqui com os caras que eu acho que participou. A maioria, né? Quase. Os primeiros, os primeiros, foi aqui, né, mãe? Ó, até refi, ó. Você saiu de lá pra vir pra cá de noite. É legal, boa memória. Ó, refi mesmo. Tamo junto. Eu que agradeço. Dá vontade, isso tá em casa. Vou mostrar a casa pro pessoal, ó, hein? Galera aí, ó. A galera que tá aqui, o pouco da galera que tá aqui, você tem que passar um pouco do mel, porque a galera aqui é tudo ganhador. Olha aí. E o xodózinho da casa, né? Maratizona V6 Twin Turbo. Olha isso aqui, né? 30 minutos. 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 tinha visto esse carro funcionando de perto e vocês não estão ligados o barulho que é, mas eu acho que todo mundo tinha que ter a oportunidade de ver esse carro funcionando de perto o bagulho é louco demais essa daqui é demais olha aí e é do jeito que a gente gosta olha aí o Leandrinho da Performance está dando um acerto é uma GLS e aí, pi! bom demais? bom aqui na casa é galera, pra quem acompanha meus vídeos já de um tempo sabe que eu já montei dois carrinhos aqui nesse espaço é um carrinho bem legal um carrinho, ó, um espaço bem legal e eu não lembro se eu mostrei da outra vez ó top demais você tá doido mas eu não lembro galera se eu mostrei nossa senhora eu saí daqui senão não dá pra nem gravar não sei se eu mostrei da outra vez galera mas aqui é um espaço muito legal lá em cima tem as áreas de escritório dos meninos né onde eles fazem toda a parte de parte administrativa, né das empresas aí e também tem os quartos galera da última vez que eu fiquei eu fiquei aqui em cima tem quarto com banheiro meu, muito um alojamento muito legal tem academia, né a parte que eles fazem academia aqui tem um cockpit que tá aqui do outro lado que eu vou mostrar pra vocês vamos lá vou dar a volta aqui pra mostrar pra vocês pô, aqui não dá pra conversar não porque o barulho é alto demais olha aí aqui, ó centro de edição onde a gente pode fazer edição e aqui, ó o cockpit que tava lá em cima, galera olha aí já joguei aqui também certo? aí galera como é que tá o negócio aqui fora você tá doido, hein e aí a bagunça tá feita, né é um encontrinho olha aí você tá doido, hein olha aí nossa, as 10 onas ali coisa linda, ó gol fora aqui do Filipão que tá fazendo a ação eita esse negócio aqui é diferenciado viu, filho aqui é diferenciado diz que tá desapegando, hein diz que uma hora vai mandar embora, hein será que manda embora mesmo ou não? só o fora da boca pra fora esse negócio aqui eu joguei, tá essa aqui eu queria, tá esse negócio é engraçado, viu olha aí, galera que coisa linda você tá doido e aí olha os caras aí, ó os caras tá só no passeio é, galerinha virou um encontrinho aqui, viu, filho rolou um encontrinho, olha aí olha coisa linda olha isso aqui, velho cor maravilhosa estilinho que o pessoal gosta, hein o carro do Juninho aqui olha coisa linda demais é isso, galera só um pouquinho desse final de semana aqui na resenha da Low Cars olha aí carro do Juninho certo cadê o próximo? é o 16, né, agora bora, cadê o 16? tem o 16 aí? aqui, 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 ó a gente podia fazer o você é o 16? você é o 16? aqui pega o iPhone dele lá aí é, esse aí, ó galera, eles reuniram aqui todos os ganhadores tomem dois aí deixa ele ir comigo é, esse aí bora lá das ações da Low Carb ó, como é que pergunta? como é que é que pergunta? pode dar, Lika? tem um meme no WhatsApp papo bom, galera, então enfim, em casa chegamos depois de rodar 1380 km né não consegui finalizar o vídeo mostrando o rolê em si porque quando a gente tá no meio da galera conversando e tudo falando de qualquer outro tipo de coisa além de carro a gente acaba se dispersando acabei não filmando mas isso aí foi um pouco do rolê pra vocês mais um rolê lá na casa dos meninos da Low Carb agradecer ao Nicolas pela recepção ficamos lá na casa dele cara recepção maravilhosa dele da esposa dele agradecer ao Igor e agradecer ao Ralf também mais uma vez pela recepção beleza, galera? espero que vocês tenham gostado e bora pros próximos rolês tá bom? até o próximo vídeo entram todos com Deus vamos que tchau tchau